Repara, a pior coisa é o pobre que quer ser rico, olha O anel não cabe no meu dedo, olha Tô aqui agoniado, mas eu vou usando ele Quem vê até pensa, olha Poudro de dinheiro Só se for poudro de merda Então, peraí Então, gente, eu tô indo na casa da minha amiga rica, né? Da Ellen, aí tá lá a Camila Eu tô assim pra mostrar mesmo o meu anel de ouro A minha corrente de ouro E a minha pulseira de ouro Tudo mentira, nada de ouro, gente Não tem nada de ouro aqui, é tudo bijuteria Eu não tô nem aí, entendeu? Mas tô usando Esse anel aqui nem no meu dedo cabe, gente Pelo amor de Deus Mas quem vê pensa, né? Hoje, minha gente Não é você ter É você mostrar, entendeu? Tipo assim, mostrar uma coisa As pessoas que você tem Tipo, olha Eu tô todo no ouro Eu tô vendo pessoas ricas Chega lá os ricos Vai pensar que eu também sou rico, entendeu? E outra coisa Eu vou estar com pessoas ricas Entendeu? Hoje em dia não é nem você ter dinheiro Não é nem você ter dinheiro É você ter amigo que tem dinheiro Tem amigo que tem dinheiro Que você tem tudo Você tem um amigo rico Você já tem tudo Pronto, ó Eu tô indo lá agora na casa delas Vou fingir costume Entendeu? E é assim A vida é assim Eu tô aqui, olha E a pior raça do mundo É essa aqui, olha Essa raça aqui É a raça do pobre Que quer ser rico Queira tudo na sua vida Mas nunca queira trabalhar pra um pobre Não queira É a raça infeliz Não é aquela raça Do pobre Que insiste em ser rico E quando o pobre tem uma secretária do lar Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu não sei quem foi que inventou Que pobre Pode ter secretária do lar Minha gente Isso é pra rico, minha gente O pobre não sabe nem tratar É secretária do lar Entendeu? Queira tudo na sua vida Menos trabalhar pra um pobre Nunca Olha eu Nunca Nunca queira trabalhar pra mim Porque eu sou pobre Entendeu? Aff Sim, gente É Eu tô querendo mesmo mostrar o meu anel Para, seus loucos É sério Para, para Não vai querer me atentar na rua Para Sério Então É Meu açaí, gente Mudou de endereço Porque não tava tendo É Como se fala Movimento Aí graças a Deus A gente mudou de endereço Foi pro outro endereço E o movimento lá Foi pior E Hoje A gente declarou falência No açaí O açaí faliu de vez Mas é isso Vira que segue Mãe Ô mãe Mulher Eu vou fechar o açaí Mãe O açaí não tá dando certo não Mulher Eu fiz tudo tão certinho Mulher Tudo tão certinho Mulher Mas não dava Mulher pra pessoa Não dava Eu só fiz Trezentos reais Trezentos reais Mãe Pra pagar o aluguel Eu só fiz isso Mulher Cadê a outra parte Que não tem Acabei de chegar aqui Na casa da minha amiga Passar um perfume Porque eu sou um pobre Mas sou um pobre lipinho Entendeu Minha sorte é essa Minha valia é essa Que eu sou um pobre Mas sou lipinho Sou honesto Entendeu E sou cheiroso Aí bota aqui Pronto Chega lá Vai dizer Menino Menino Como ele tá cheiroso Eu odeio esses elogios Nunca ninguém chegou E falou Menino Como ele tá bonito Menino Como ele tá cheiroso Só isso A única elogia Que eu recebo Que eu recebi É isso Que eu tô cheiroso E tem pra apertar Onde moço Pronto Acho que é no zero Gente Repara Eu entrei por essa porta Aí eu vou sair por essa E agora Eu vou sair por essa Olha a estripulia Eu vou sair por essa Aí eu vou pegar Elevador social Vou pra cá E ele mandou apertar o que? Zero dois Ele mandou pegar o de serviço Parece Bem que ele mandou pegar o de serviço Porque ele tá me chamando de empregada É Nada contra as empresas Pelo amor de Deus Eu tô perdido Pera aí Minha gente Pera aí Viu Volto já aqui Elevador de serviço É onde esse elevador? É aqui Pronto Eu aperto aqui Não sei se é pra subir Se é pra descer Ellen 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 É por onde? É por onde, hein? É por aqui Aqui é a Ellen mesmo? Isso, pode entrar Eu também lá na frente Oxe, meu Deus Cadê? Quero ele Ai como ele é lindo Menina como tá maravilhosa Solteira né, mano Agora Solteira na pista né, Ellen Minha gente Cada homem bonito Tudo bem, amiga Como é, amiga? Cheiroso É Só falam isso Cheiroso Mas bonita nunca fala Gente Olha pra casa da Ellen Amiga, seja bem-vindo Amiga, é Olha Mulher, quem era ela? Cadê? Estamos em obra, tá, amiga? Cadê, amiga? É porque, minha gente A ela é viciada em vinho, né, amiga? Adoro Olha como é geladinha aqui, amiga Ai, que chique Você está tentando encher Mas eu não consigo Amiga, eu vou trazer uns Que tá do Morgado lá de Maceió Posso também Você gosta de quinta do Morgado? Eu também Eu vou trazer uns Pelo menos pra colocar espaço aqui, ó E pra você tomar também Que tá do Morgado Vamos ver tua carta Deixa eu conhecer Gostei dele, gostoso Tu é o que? Ativo, passivo, participativo Eu não sei Oxi A gente tem quase uma geladeira aí dentro Olha a sala dela Cadê, menina? Que luxo E aí o da Olha pra isso Cadê? Onde é que liga a luz? É como é Bate do palma, é? É na digital É na digital, aqui Foi o que? Foi digital ou foi botão? Não, mas dá pra ligar aqui também No celular, eu filmo? Eu queria ver essa vista de dia Que é linda que eu vejo você filme Só a Kylie tem, tá? Aqui quem Kardashian deu de presente Depois eu tinha Mas a sua é falsa, né? Mas a sua é falsa, né, mana? Não, não, não Não, não, não Não, não Isso é o que é pra sentar, hein? É, amiga Salvador Dalí Só não senta com força Como é o nome desse? Salvador Dalí, amigo Amiga, mas tão dura assim É Não pode ter tido uma noite daquela, né, amiga? Vou mandar fazer uma pra mim Cadê? Aí eu... Vai ser uma brinquedoteca Tá consumindo aí, menina Brinquedoteca, eu já vi Olha, Henrique é cheio de pontinho mesmo Nunca vi isso na minha vida Brinquedoteca Nunca vi Cadê as crianças, né? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê ele? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Eu já ia deitar Ai, Otto, para, me larga Ele, hein? Ele que me puxou Foi ele que me puxou, sério Que palhaçada é essa? Foi ele que me puxou Para, é sério Eu não quero, Otto Eu não quero Para, seu louco Amiga, que luxo Isso aqui é o que, hein? Ainda não tá pronto, amigo Eu ajudo a esfregar suas costas Menina Se essa banheira falasse, hein, Helen? Eu vou ajudar ele, viu, Helen? Minha caçola, amigo Cadê? Tem não caçola Amiga, isso aqui é bom para fazer a tchuca Viu que sai a aguinha Tem controle Não, mas cadê? Tem controle Amiga, mas tem que ter um chuveirinho Tem, amigo Ela sai já, tu Você quer por onde? Quer na frente? Quer atrás? Cadê, menina? Você ligava aí na tua cara Ah, não Então não ligue, não Eu também uso o fiozinho, viu? Ô, irmão, agora vem cá Para quê? O negócio Não meia, minha gente Eu gostei? Pronto Vai, mulher Sai Ai, aquele vai tomar banho Acabei do marrinho nela, é? Ai, gente, eu tô apaixonado por esse homem Mas tua amiga tá bem feita Tá bem feita? E a outra, minha gente Tem que não Será que ela se respira? Ai, ela é mulher Ela não tá larga Tá não, ela é malandra Ela é malandra Mas o que ela tá usando Largo mesmo Tu é soteiro? E é? Minuto de tempo Eu acho que o... Vamos também para a revista Eu chamei Eu acho que tem todos Eu chamei Vamos, rapaz Eu acho que tem todo mundo Eita, soteiro A gente vai se atrasar, Ellen Está pulando aqui atrás, olha Shakira Shakira Cadê a Shakira? Vamos, mulher Vamos, minha jovinha Vai tirar foto com a outra Vou Ficou bonita Mulher, eu tô com medo Elas estão rodando tanto Se as mulheres tropeçarem E caem do outro lado aí, olha É sério, elas estão rodando muito, minha gente Que caia a moreninha Porque isso aqui fica viúvo Coisa linda Sorrindo Repara, amiga Maravilhoso, né? Que linda Parece que não se assinou Já, já Já tô seguindo, né? Já Nossa, que lindas Cadê? Nossa, tirou um foto Vai, mulher Vai, mulher Abaixa esse balaio Para, amiga Deixa eu falar aí uma coisa, gente Onde tem esse Zzinho É que é regador Que o marido dela aqui é responsável, né, amiga? Color mix Beijo, linda Beijo Até mais Que eu me lido Continua aqui Nossa, amiga Não te pedi nada Aí tem, só tem aqui, amiga? Não, tem lá também Tem que botar uma na minha casa, né? Vai botar uma na minha pia Vai fazer minha casa Color mix Gente, vamos fazer um brinde agora A casa nova da Ellen A nova solteira do pedaço E se Deus quiser Eu vou ficar rico também Então vamos mudar Amigo, prosperidade Para todos nós Aos recomeços Aos recomeços, né, Ana? Está abençoada, dona Dilma? Vamos lá Vamos, solteiras Não, mas essa não Solteira só é essa Casada É Eu e ela Entendi Quando eu saio com meus amigos Para a noitada Eu saio com uma latinha de cerveja Escol Aqui, olha Olha o que ela está aí Meu amigo Motel, ué? Não, amigo Não é isso ainda Para você Ah, moe, né? Motel, não Olha, as coisinhas